Cara, muitas pessoas assistem o vídeo meu aí no meu canal ensinando como ganhar Robux vendendo artes, né mano? Tem um jogo lá que ainda existe esse jogo, que a gente ganha Robux vendendo as nossas artes, mano. Tipo, a gente cria um desenho em um quadro e se esse quadro, tipo, gerar muito reconhecimento e as pessoas acharem legal, você consegue vender ele. Esse aqui é diferente, mano. Esse aqui as pessoas podem te doar Robux. Exatamente isso que vocês estão vendo, galera. Isso é meio louco. Não vejo... Mano, vem poucas pessoas gravando isso aqui e é muito louco, mano. Um exemplo. Aqui eu posso colocar o meu aqui, tá vendo? E o teste aqui, ó. Galera, comenta please, tá vendo? Tá vendo, galera? Aqui você coloca um texto e a galera pode te dar Robux. Isso aqui ganhou 9, mano. Vamos ver. Vamos criar o nosso aqui, galera. Só que é inglês, tá? Eu vou... Olha a apelação que eu vou colocar aqui, mano. Eu vou fazer o quê? Como é inglês, eu vou colocar português pra ela em inglês. Tô traduzindo aqui enquanto vocês estão observando onde eu vou colocar a minha... Meu pedido, né, mano? Então eu recomendo vocês escreverem em inglês pra garantir esse Robux. Mas antes de continuar esse vídeo, galera, por favor, se inscreve aí. Ativa o sininho pra não perder o vídeo postado. Isso é muito importante. Rumo aos seus inscritos. Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo. Estamos na raça, mano. Todo dia tentando conseguir algo aqui com vocês. E vamos ver se a gente vai conseguir, mano. E basicamente... Ah lá, o cara falou aqui. Ó, galera, aqui embaixo tem quanto de Robux você ganhou. Suporte de Luan Case. Ele ganhou 51, 62, 12... Esse aqui ganhou quantos? Deixa eu ver... 200... Nossa, esse ganhou bastante, mano. Ele comentou. Por favor, por favor, me doem Robux para salvar os meus amigos. É tipo assim. É algo desse tipo. Vamos lá. Eu quero, mano, a minha barraquinha. Eu posso botar aqui... É tipo uma feirinha, galera, de doações, sabe? Então eu vou colocar... Tem que botar a minha barraquinha aqui? Ah, mano, não. Ok, o cara não colocou nenhum texto, velho. Eu quero colocar a minha barraquinha aqui perto. Ó, esse aqui ganhou 5 Robux. Ó, recebeu 5. Tá vendo? 7. Galera ganhando um Robuxzinho bacana, mano. Ah, eu queria colocar a minha barraca ali perto, mano. Poxa. Ó, eu vou... Aqui eu posso colocar a minha barraca, certo? Beleza. Ó. Caraca, mano. Que doido. Ah, galera. Eu preciso criar... Ah. Mano, vocês estão entendendo, né, velho? A gente precisa criar uns Game Pass para aparecer aqui, ó. Essa Game Pass aqui, ó. 72 mil Robux. O que que vai me mandar sair dentro dos meus Robux, mano? Tá maluco? Aqui, ó. A galera aqui, tá vendo, ó. Aqui a galera consegue fazer as doações, tá vendo, ó. Ó. Aqui são as Game Pass, mano. Então, pra gente poder criar um Game Pass barato e ganhar algum Robux aqui, a gente vai ter que alterar o valor e colocar um nome bacana com a imagem, né. Então, tem um texto aqui que a gente pode inserir também. Deixa eu ver se a gente pode editar aqui. Ok. A gente pode inserir aqui agora. Por favor, eu vou escrever aqui em inglês aqui, galera. Vamos lá. Deixa eu só alterar aqui no tradutor aqui, porque eu não tô achando em inglês, mano. Cadê em inglês? Inglês. Aqui, ó. Inglês. Vou escrever aqui. Por favor. Por favor. Nunca. Nunca. Tive um. Um Robux. Me doei. Aê, moleque. Como é que vai ficar aqui, galera? Deixa eu explicar. Por favor. Eu não. Para, por favor. Como assim, para, por favor? Para, por favor, não. Vou pagar isso aqui, ó. Eu nunca. Nunca tive um Robux. I never. Radam. Vão. Nunca tive um Robux. Me doei. Tá vendo aqui, galera? Viu aí? I never hand a Robux. Donate me. Aí eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar de um aqui. A gente tem que ir no Roblox, lá no nosso perfil, galera. Deixa eu vou ter que mudar o bagulhinho aqui, né? Para a gente poder alterar. Vamos lá. Vamos mudar aqui para vocês. Aqui eu vou mudar aqui. Tá bom, galera? Vou alterar aqui a janela. Chrome. Boa. Essa aqui é a minha janela do Roblox. Aqui no Roblox, mano, a gente vai fazer o quê? Vamos em... Acho que em criações vai ter, né? Não. Criações não. Volta. Aqui a gente vai descer um pouquinho aqui, ó. Sempre a gente vai ter que fazer isso, galera. Se você quiser botar um valor diferente, vai ter que colocar isso aí para você poder alterar. Então vamos fazer o quê? Tem as criações. Mano. Ó, simples. Simples. Calma aí. Vai ter que ser em criações mesmo. Certeza que vai estar aqui. Loja. Aí tá vendo, galera? Loja. Aqui na loja a gente vai abrir isso aqui, ó. Vamos aqui na configurações. Configurar. Aí vamos ter que alterar valor e nome, tá? Então eu vou colocar um nome aqui, ó. Agora eu vou... Cadê, mano? Eu quero o do Robux, velho. Eu queria poder trocar o valor. Vou colocar esse petzinho aqui, ó. Deixa eu ver vendas. Aí tá vendo, galera? Bota um Robux salvar alterações. Depois de ter isso aqui salvo, é... Não sei, mano. Se voltou. Devia ter voltado aqui, velho. Aí eu vou colocar um de dois também, que é o próximo, né, galera? Tem mais um aqui no inventário, ó. Meu inventário. Esse aqui a gente já alterou. Só que eu não sei por que não mudou o nome. Mas tá tudo bem. Vamos agora colocar outro aqui na loja, ó. Thank you, tá vendo? Esse thank you só quero alterar o valor. Cadê? Não conseguiu... Peraí, calma aí. Configurações. Boa. Aqui em configurações a gente vai só alterar o valor, galera. Não me promover, mano. O que eu tô fazendo? Cancelar. Do nada foi me promover. Isso é muita coisa que eu tenho que fazer aqui, cara. Aqui, ó. Venda. Isso. Aqui a gente vai preço. Colocar um só. Pronto. Vê, galera. Esse aqui eu queria só mudar o nome, mano. Eu não consegui mudar o nome. Marro o nome que eu quero botar esse aqui, ó. Never done it. Espaço atualizado com sucesso. Acho que agora voltou ao normal. Só que eu vou tentar abrir a loja em outro canto aqui, mano. Vamos abrir aqui. Ah, mano. Eu quero tirar minha cabine, cara. Ficou muito caro. Bugado aqui, ó. Se eu apertar aqui, ó. Ficou muito bugado. Tá vendo? Follow me, please. Siga-me. Beleza. Eu vou seguir agora. Vamos. Vamos seguir o mano aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Aqui é a dele, será? Vocês estão entendendo aí, né, galera? Calma aí. Eu não tô mostrando a minha tela. Ah, mano. Agora vai. Calma aí. Não tava mostrando a minha tela. Aqui, ó. O cara mandou seguir ele aqui, galera, ó. Follow me, ali. 20, please. O de 20. O de 20 vai até estar por aqui, ó. Nossa, mano. Ele coloca até de 100 milhões de Robux. Aí, tá vendo? O de 20, ó. Cadê o de 20? Mano, galera, é esperto. Vocês estão entendendo como é que cria agora, né, galera? Como é que você vai ganhar a sua bota? Tipo aqui. Eu vou ter que resetar, mano. Vamos resetar aqui de novo, galera. Eu vou sair e entrar novamente. Vocês entenderam agora como é que faz, né? Você vai criar ali. Beleza? Você vai criar a sua Game Pass e vai colocar um valor totalmente aceitável, mano. Ou acessível. Porque eu coloquei um valor. Eu só preciso achar um lugar aqui, mano. É porque assim, ó. A galera criou muito, tá vendo? Ó, vou criar a minha barraquinha aqui. Boa. Olha aí, tá vendo? Um Robux. Um Robux. Tá vendo, ó? Vamos ver se a gente ganha só um só aqui, mano. Seu porta-style. Aí, cada vez que a gente for criar, fica melhor pra gente, mano. Esse aqui já ganhou me tanto, velho. Olha isso, galera. Que doido, cara. Ele já alterou a barraquinha dele e tal. Aqui a loja, ó. Posso comprar aqui controle. Tá vendo, galera? Ou outdoorzinho pra gente poder manter ali, ó. Ok, ó. Aqui aí o Donate Me. Mano, a galera fica pedindo Donate. Mano, eu preciso Donate. Como é que você me pede Donate? Aqui, ó. I never heard Robux. Eu nunca tive Robux. Donate Me. Eu vou botar só um só, mano. Um só aqui já tá perfeito. Vamos ver a galera andando pra cá pra ver se a gente consegue ganhar alguma coisa aqui, mano. Então, vocês já entenderam. A gente vai ter que criar, ó. Não tem segredo, mano. Vocês vão ter que criar aí o Gamepad. Da Gamepad, você consegue colocar um valor bacana e uma mensagem que a pessoa possa te doar, mano. Então, assim, você vai conseguir Robux. Esse aqui já conseguiu 1.500 e pouco, mano. Olha a lojinha dele aqui, como é que tá aqui, ó. Mano, é tipo, basicamente um monte de gente pidão que não tem condição de comprar Robux. Eu até tenho pedindo aqui pra ganhar alguma coisa. Porque tá tenso, cara. Tá tenso. Vamos ver se a Gamecon, vamos ver se a ganhar aqui, galera, ó. Vamos ver se a gente... Ó. Ganhei 2. Caraca, mano. Ganhei um Robuxzinho, velho. Thank you. Namorado. Agora agradeço. Olha isso, galera. Ganhei, mano. Do nada. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Caraca, mano. Ganhei Robux aqui do nada, velho. O cara me dá um donate aqui. Boa. Perfeito. Começamos bem. Começamos bem. Já ganhamos Robux aqui. Já é o que eu não tinha, né, mano. Já não tinha um Robux aqui, mano. Já que eu ganhei um Robux, vamos fazer uma doação também. Eu vou ficar aqui de boa. É, moleque. Só ganhei um aqui, ó. Um Robux. Aí, aqui, galera. Tem como a gente alterar o nome? Ó. Vocês estão entendendo a sacada aqui. Tem aquela... I never... Tá entendendo? Que eu coloquei ali... Ó, por favor. Só que agora eu vou ser esperto, mano. Vocês vão fazer o quê? Ó, me ajude. Eu nunca ganhei dois Robux. Pronto. Aí, aqui eu coloco em inglês, mano. Exatamente isso que vocês estão vendo. Inglês. I never... Ó, mano. Isso é muito... Eu nunca ganhei dois Robux. Por favor. Cadê aqui, ó. Me dói. Cadê, mano? Donate me. Aí, boa. Perfeito, perfeito. Agora vai, galera, ó. Please. Cadê? Please. Aí, galera, ó. I never... Ended dois Robux. Donate me. Please. Tá vendo aí, galera? Eu ganhei um só. E aí, vai ser o meu marketing pra eu poder ganhar mais Robux aqui no Please Donate. Tá vendo, galera? Esse vai ser o meu marketing aqui pra poder ganhar. Mano, vocês vão ter que fazer... Uma estratégia aí pra poder ganhar mais, tá, galera? Porque a galera vai ficar andando aqui, ó. Pedindo e tal. Entendeu? A galera vai estar andando. Tem uns que já é mais ostentação, tá vendo, ó. Aqui a galera ganhou Robux, mano. Isso é meio doido. A barra aqui humilde. Tem como a gente editar só o nome aqui por enquanto. Mas aqui nas configurações você tem como ver aqui, ó. Modo anônimo, tá vendo, galera? Modo anônimo. Se a gente aplicar o modo anônimo, não aparece de quem é esse aqui, se eu não me engano. Mas eu vou deixar ativo. E aqui, galera, tem uns presentes que a gente pode ter também, ó. Doações de offline. Doe para usuários mesmo que eles estejam offline, tá vendo? Você pode mandar pra pessoa se ela não estiver online e tal. Aqui, ó. A gente pode também ter... Tem código, tá, galera? Tem código. Vamos ver se tem esse código aqui, mano. Código de robô. Caraca, que doido, mano. Vamos ver. Vou dar uma olhada agora, velho. Olha isso, galera. Será que vai ter código pra gente poder ativar aqui? Se tiver, já vamos ativar, mano. Ah, tem sim, mano. Ó, o primeiro código aqui, galera. Esse da Gift Bucks. Ó, o primeiro código é esse aí. GGL410. Beleza? Já ativa aí, ó. Deu 10. Boa, perfeito. Vamos agora para o próximo código. Ah, moleque. No próximo código aqui, galera, é o Please Donate the News 10. Beleza? Já ativa aí também. Vamos agora para o próximo código. É o Stink 15. Beleza, galera? Já ativa aí também. Se você não ativou o Stink 15. Boa, perfeito. Próximo código aqui pra gente é o Oli... Mano, isso aqui é pesado, cara. Olha lá. O código é esse aqui, ó. O lixo, o lixo 10. Ativa aí também. Vai te dar mais 10 aí, galera. E agora vamos para o próximo código mais recente. E o código mais novo e último código. É o LazarBin. Ativa aí também. Boa. Vamos ver o que a gente ganhou aqui, ó. Que é o Editar Cabine. Vamos ver aqui. Ah, a gente ganhou isso aqui, ó. O Paul. A gente ganhou o Paul, mano. Olha lá. Nossa, que maldade, cara. Caraca, mano. O cara me deu cocô, mano. Que isso? Que feio. Mano, que maldade, cara. Tá doido. Ó, sinal de doação. Caraca, tem... Mano, tem uns bagulho de Robux pra você poder ganhar mais Robux. Esse é doido, velho. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Ativamos os códigos aí. E mostrei a estratégia pra vocês. Acabando ganhando Robux. Que já ajuda demais. E, mano, isso é muito bom, galera. Sério, isso é muito bom mesmo. Nos ajudam muito. E tamo junto, galera. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Que assistiu até aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho pra não perder no vídeo postado. Deixa muito like. O seu like é muito importante. E é isso. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e tchau.